Oi, Lili! Oi! E aí, onde a gente tá? Estamos no hotel... No hotel português, né? É esse o nome? É. E eu tô passando aqui por São Paulo, né? Tô viajando aqui por alguns lugares. E aí, nos encontramos no hotel e a Jana pediu pra eu mostrar os meus minis, que são as coisas que eu carrego comigo pra viajar. Gente, mas são muitos minis! Minis, meu Deus! É de enlouquecer essa necessaire. Você sempre viaja com uma necessaire só de minis, assim? Sim, sempre viaja. A não ser que, por exemplo, eu agora vim, né, pra ficar no Brasil durante dois meses e meio, mais ou menos. Então, algumas coisas que eu sei que eu usaria tudo, aí eu trouxe em tamanho normal, né? Porque a ideia é não voltar pra casa com o produto, né? Então, porque eu vou calculando, assim, pras coisas irem acabando. E eu tenho sempre uns minis. Os minis são sempre coisas que eu já usei e que eu sei que funcionam muito bem. Porque não dá pra você, né, levar em viagem, assim, em viagem curta, uma coisa que pode dar, né? Não dá certo. Então, são sempre coisas que eu já testei, que eu gosto e que eu sei que vai funcionar. Meu Deus, eu faço totalmente errado. Eu levo só os minis que eu nunca usei. Não, eu não ensinei nada a gente pra fazer. Siga uma dica da Lili, não a minha, por favor. É. E aí, onde começa essa rotina? Me conta. Olha, eu acho que toda rotina de skincare tem que começar na limpeza, né? Na higienização da pele. Então, eu sou muito adepta do double cleansing, né? Então, eu faço, eu limpo com balma ou óleo e depois com uma espuma de limpeza. Isso, né, mas aí também vai depender da minha pele. Tem muita coisa variada aqui, porque como você começa a viajar, né, e muda de clima. Por exemplo, tava um pouquinho mais frio no Rio de Janeiro que em São Paulo, por incrível que pareça. Então, já muda a umidade e tal. Então, eu vou observando como é que tá a minha pele pra eu poder usar uma coisa que esteja adequada. Porque no dia, se eu usei muita maquiagem, também isso também interfere. A maneira como eu vou limpar a pele, né? Porque o ideal é você limpar, que a pele fique limpa, tá mais folada, né? Então, eu faço isso. O dia que eu uso maquiagem, muita maquiagem, que eu chamo assim, né, mais maquiagem, eu capricho mais. Aí, eu preciso de mais coisas pra limpar. Eu prefiro usar mais produtos na limpeza do que usar um produto, entendeu? Eu espalhar o rosto. Entendi. Seu tipo de pele, qual que é? Mista. Mista? É, e alguma coisa que as pessoas, assim, quando se fala em pele madura, né, as pessoas sempre pensam em pele seca. É verdade. Você já reparou isso? É verdade. As pessoas já, assim, eu tenho dificuldade quando eu vou comprar um creme. Ah, pra pele madura. Pode contar que ele vai virar, assim, um troço muito oleoso no meu rosto, não dá certo. Que legal. É. Não, não é legal não, é ruim. Não, mas legal isso que você falou, porque a gente sempre pensa que a pele madura é só seca mesmo, e é legal você falar isso. Não, não é. Minha pele não é seca, a minha pele é normal, eu capricho na hidratação, na testa, né, porque é onde eu mais tenho, né, uma arca, linha e tal, então, assim, uma renovação caprichada aqui, com indicação da minha dermatologia, e acho que ela sempre fala hidrata essa testa, hidrata essa testa. E, assim, aqui fica um pouco oleosa, né, também depende de onde eu, na cidade que eu estou, porque se eu tiver no lugar muito quente, ela vai ficar muito mais oleosa, e aí eu vou vendo, eu vou adequando, tem umas coisas que são fixas, né, que eu uso sempre mesmo, e vou fazendo assim, então tudo que tá aqui são coisas que eu já uso mesmo. Amei. Então vamos ver, começando pela limpeza. Ó, pela limpeza, vamos lá, cadê meu? Ó, tem essa espuminha aqui, da Codalique, que geralmente eu uso de dia, que ela é uma espuminha bem leve, porque como à noite, né, à noite eu aproveito pra usar, se eu for usar algum ácido, alguma coisa assim, então, durante o dia, eu não vou usar uma coisa que, né, que agrida. É, durante a noite, eu gosto muito desse gel, sabonete em gel do Peter Thomas Roth, que é a base de glicólico, ele é muito, muito bom. Nossa, ele é um cleansing anti-aging. Sim. Que massa. Uau. Mas ele, assim, tem que usar com uma certa, assim, precaução, porque ele tem glicólico, então, né, você tem que... Então você não usa todo dia ele? Não, não uso todo dia. Você usa quando, assim? Quando você acha que a pele tá precisando mais um pilinzinho? É. Quando eu acho que tá precisando de um... Por exemplo, nesses dias que eu uso muita maquiagem, que eu andei muito na rua, tem essa coisa da poluição e tal, aí eu já capricho, porque a pele, pra se defender, ela começa a engrossar, isso é uma defesa da pele. Então eu já vou e já trato ali, né. Tem uma outra coisa também que eu gosto muito, que é essa necessaire. Tô louca por essa necessaire. Gostou. Eu gosto que dá pra você colocar as coisas em peça. Ai, meu Deus, ela é perfeita. Eu gosto muito pra fazer um double cleansing quando, assim, porque a minha pele, apesar de ser normal, né, oleosa, ela vai ter normal no restante, ela desidrata muito fácil. Então eu tenho que ter cuidado, porque se eu usar um produto que é pra pele oleosa, eu corro o risco da minha pele e ficar com a aparência desidratada. Desidratada, né? Esse, esse aqui é um gel de limpeza, ele tem umas partículazinhas de esfoliante da Tata Harper, que ele faz uma esfoliação, ele limpa, mas não deixa a pele seca. Fica, você sente que fica um filmezinho de hidratação. Aí quando eu uso ele, que ao invés de eu usar o cleansing balm, eu uso uma espuma depois pra nunca chegar muito, né. Ah, daí você usa primeiro ele e depois de uma espuma. E qual balme que você usa? Eu não trouxe balme aqui, porque eu não achei nenhum pequenininho. Que é outra coisa, sabe, é difícil de achar, principalmente aqui, né. E porque também tem isso, as marcas tinham que entender que tinham que fazer uma coisa, né, dessas menorezinhas. Tem umas coisas aqui também que são de limpeza. Limpeza, por exemplo, esse Fresh Presser daqui da Clinique, quando eu quero fazer uma limpeza. Isso é um sabonete de vitamina C. Que legal! É. Eu gosto muito dele. Nossa, esse é mara pra levar no bolso. Não é? Isso é prático, super prático. Dormiu fora de casa, nem sei. Levando a pochete. Aqui, ó, tem um enzimáticozinho também. Ah, você leva também um enzimático? Levo. Isso é da... Como fala o nome dessa marca? É... Não sei como fala direito. Eu fui até o Japão e não aprendi. Desculpa, gente. Eu também fui o Japão e também não aprendi. Que triste. É... Eu não gosto... Quando eu uso... Quando eu vou remover a maquiagem, eu não gosto de usar cleansing balm no olho. Eu acho que não... Eu acho que você tem que fazer esforço demais no cílio. Eu tenho um cílio muito longo. Eu ergo de falar isso porque, né, eu tenho um cílio de eles. E... E, assim, como eu uso máscaras que são... Porque se eu usar uma máscara que não é a prova d'água, quando eu olho, tá aqui, ó. Então, né, não dá... Aí eu uso máscara a prova d'água. Às vezes eu faço assim, eu uso uma que não é a prova d'água e depois uma segunda camada com uma máscara que é a prova d'água que isso também dá um resultado bom e não fica tão difícil de tirar. E aí eu faço assim, eu uso... Eu gosto de óleo bifásico, né? Tem o da Dior que é muito bom e tem esse daqui, o Take the Day Off da Clinique que eu vou... Coloco no algodão ou nessas toalhinhas aqui, ó. Que elas têm duas utilidades, sabe? Ah, que legal! É. Ou no algodão ou na toalhinha, aí eu encosto, deixo assim, uns segundos que aí amolece e sai muito mais facilmente. Pra não ficar esfregando. E aí o resto eu tiro com coisa em balm ou eu tiro com óleo, coisa em oil. Eu gosto muito desse daqui da DHC. Que é japonês também. É, tem um da DHC também que é muito bonitinho, né? Que limpa fós que eu também gosto muito dele. Ah, esses minis eu tô sofrendo, sério. Tem, né? Eu vou assaltar esses minis, vou levar todos. Tô com vontade. Aí, olha só, depois da limpeza, vamos dizer que eu queira fazer naquele dia uma esfoliação. Eu também levo esfoliantes, né? Máscaras, espera aí. Ah, tem um outro óleo que também é muito bom dessa marca aqui, eu amo, que é a Oranges. Ah, sim. Olha que bonitinho, né? São muitos minis. Que amor. Esse também é um óleo demaquilante? Uhum. Que passa no rosto seco, assim? Uhum. É. Ah, legal. Qual que é o esfoliante que você falou? Olha esse. Ai, não. Esse é um esfoliante em bastão que você passa no rosto, depois você umedece a ponta dos dedos e aí você faz, eles fazem uma esfoliação e você pode deixar um tempinho que é uma máscara de carvão. Então purifica, sabe? Limpa os óleos. Fica maravilhosa. Olha que lindinho, ó. Ele tem essa tampinha aqui. Ó. Ai, mentira. Aqui, ó. Ó, que prático pra você levar. Ah, tá vendo? Na joia. Nossa, mas aqui tem tipo uma rotina muito completa de minis, né? Tem muitas rotinas aí. Muitas rotinas. Dá pra ficar muito tempo. E aí você fica quanto tempo com essa necessaire aqui? Se eu quiser, dá pra eu ficar um mês com essa necessaire. Uau. Sabe por quê? Porque eu conheço a minha pele. Eu sei o que a minha pele gosta. Eu sei o que com o que dá certo. Porque isso também é muito importante. Você saber que produto junto com que produto vai dar certo. Porque, né, às vezes você tem um produto que você adora, ele funciona super bem, você mistura ele com uma outra coisa e dá zebra, né? No caso. É, eu ontem fiz essa máscara aqui, ó, da Corona. Essa máscara, ela vem em umas caixinhas, assim. Tem essa daqui que é de mão, né? Eu sempre... Ah, você tá filmando essa, né? Da onde que é essa marca? Jana, eu acho que essa marca... Eu não sei, eu tô conseguindo ler, minha amiga. Eu acho que... Taiwan. Mas eu acho que essa marca... Eu não sei, depois eu vejo. A gente pode colocar... Não, mas eu acho que é americana, né? Eu acho que essa marca é americana. E faz em Taiwan. E essa aqui é uma máscara facial que você fez? É uma máscara facial, é. Essa daqui é uma máscara de mão. Eu sempre tenho. Sabe por quê? Porque eu machuco a mão demais com mala. Ai, eu amo. Maravilhosa. Sério, gente? Vocês não machucam a mão, não? Com a mala? Ai, eu não tenho esse problema. Eu queria muito ter. Não, mas... Não, não. Lili, você é perfeita. Mas não é. Então eu levo porque eu já chego até o... Entendeu? Eu já chego botando a mão na máscara. Amei. Chiquérrim. Você vai fazer ela hoje? Eu fiz uma ontem. Aí provavelmente... Assim, vamos dizer. Eu vou pra outro lugar amanhã. Aí eu já preparo a mão, né? Já chega e faz. A vida hidratada é mais resistente. Amei. Não é? Então é assim, gente. Tudo hidratado funciona melhor. Pensa bem que vocês vão me dar razão. Ó, aí tem, né? Eu já falei de quê que falei aqui? De esfoliação. Esfoliação, limpeza. Tem uma máscara aqui também. Essa aqui também é maravilhosa. Ah, deixa eu ver essa. É o que eu sou de Pricy Mask. Também é uma máscara de argila rosa da Orange. Eu gosto muito. E ela faz o quê? Hidratante essa? Ela tem... Ela é argila rosa, né? Tem um pouco de hidratação. E... É uma máscara de limpeza e hidratação, né? Ela dá uma... Ela dá uma... Eu sinto que ela dá uma acordada, assim, no rosto. Quando eu quero hidratar mais, assim, né? Que quero dar um boost aí na hidratação, eu coloco um pouquinho do óleo descolando. Esse aqui, infelizmente, eu não tenho a miniatura. Mas como ele tem 100ml, a gente tá aprendendo que ele vai em mala de mão. Porque esse aqui tu vê em uma mala de mão, né? Pra não perder em o seu skincare, né? Tem que ficar... Não, também fica mais fácil. Tudo isso vem na mala de mão? Eu... Mas como cabe tudo isso na mala de mão? Cabe, claro que cabe. Meu Deus. Mas não internacional? Sim. Tudo isso? Sim. E passa tudo isso. Então, a necessidade é transparente. Ela é leitosa. Mas, né? Sim. Sim, eu tô chocada. O dia tem que lute pra ver. Sim, né? Nossa, eu acho que eu choro horrores se ficar, por exemplo, esse sabonete aqui. Eu ia chorar muito. Esse da Tatar Harper também. Eu ia chorar muito. Mas, assim, esse óleo descolando, eu usei tudo. A cutícula fica maravilhosa. Eu passo no corpo, eu faço esfoliar assim, ó. Esfoliante corporal também, ó. Que aí depois eu vou, passo e... Ah, essa marca é muito fofinha, né? É, o seu Banglory, muito. Tem muita coisa bonitinha. E aí, o escolando, você passa, então, na cutícula, corpo, cabelo? No cabelo. Por exemplo, o seu cabelo. De dia, assim, quer sair à noite. De dia, você tá dando uma descansada, não sei. Você vai pro hotel repousar pra se preparar pra alguma coisa que você vai fazer à noite. Passa esfolando, depois você lava o cabelo. Ah, passa antes de lavar. Fica muito bom. Ai, eu amo também esfolando, meu Deus. Isso é meio viciante, né? Eu, nossa. Aí eu ando com essas garrafinhas de água termal, ó. Água, né? Ai, eu amo uma mini aguinha termal. Ah, é muito bom. Muito bom. E aí, você aplica quando, água termal? Se eu estiver me maquiando, eu já começo. Aí, vamos dizer que eu vou usar base, porque eu também não sou muito de usar base, né? Eu uso, assim, o corretivo. Você me mostrou esse corretivo agora, da Cecília, eu amei. Mas, eu uso uma base. Depois eu vou mostrar que eu uso como corretivo. Mas, aí, eu tenho uns processos ali de maquiagem que eu uso aguinha. E no skincare, eu sempre uso pra tirar a água da torneira. Sabe? E é bom, né, gente? Assim, dá pra você levar na bolsa pequenininha, maravilhosa. Tipo, você acabou de lavar com a água da torneira, mas, aí, você vem com a água termal. É, e eu tenho esses lençinhos aqui. Eu compro no Amazon, eles são do Japão. Ai, meu Deus. Que são muito macios. E, vamos dizer que eu quero tirar, pra tirar o balme, entendeu? Aí, você molha na torneira com água, assim. Um pouquinho morna, uma água morna. Aí, você vai, tira, faz uma limpeza. Quero passar a mão nisso. É muito gostosinho, né? Mas, ele é tipo um tecidinho? É, um tecidinho. E, dá pra usar quantas vezes, ele? Você pode lavar e deixar ele secando, sabe? Dá pra você reutilizar. Ele é bom, porque dá pra tirar a maquiagem, dá pra você remover o balme, dá pra você fazer várias vezes. Pra tirar a máscara também deve ser bom, né? Sim. Ó, excelente. Principalmente pelas máscaras que você olha pra esse pano não ter recuperação. É. É muito bom. Tem máscara que faz isso. É, tem umas máscaras que grudam. Eu aproveito e boto o meu Floreo aqui dentro, ó. Ah, você já guarda aí. É que a gente vai usar espaço, né? Qual é o que você usa? Eu tenho aquele... Bom, eu tinha, né? Aquele pequenininho, que dura não sei quantas vezes. O dente tomou posse dele. Eu tenho aquele outro menorzinho. Como é que é o nome? Fofo. Não, não é o fofo, não. É a versão travel size desse aí. Isso, exatamente. Eu gosto muito desse porque ele tem essa parte aqui da massagem, né? Então, quando eu passo uma máscara desse tipo aqui, que essa aqui no caso é pra mão, eu... Você faz ele por cima da máscara. Que legal. Ai, eu nunca fiz essa massagem aí. Eu quero muito testar. Muito bom. Muito maravilhoso. Você vem daqui assim, ó. Vai fazendo. Sabe? Muito bom. Ou então, se você quiser passar um óleo no rosto... E fazer a massagem. É, fazer a massagem. Ai, meu dia vai chegar. Eu ganhei um fóreo agora. Graças a Deus, chegou o meu dia de ganhar e fazer a massagem. Meu sonho era fazer essa massagem. É muito bom. Muito bom. E tem um outro ali. Esse é pra quê? Ah, esse aqui é o Iris. Ai, esse é meu sonho, Lili. Olha, eu vou falar uma coisa... Você não quer me vender? Deixa eu te falar uma coisa. Esse daqui, às vezes, eu também faço por cima da máscara. Ah! Porque isso aqui imita, né? O tap, 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 tap aqui dos dedos. Então, em cima da máscara, ele ajuda, sabe? A absorver melhor. Ai, que chique. É muito... Mas é muito bom. Às vezes, eu vou até aqui pelo lado, sabe? Aqui também dá pra fazer, né? Tá. Em volta da boca? Aham, dá. E ele é pra desinchar, estimular, né? Fazer massagem. Sim, ajudar na absorção dos produtos que você tá usando. Só que eu observei, porque eu não tenho bolsa. Mas o Den tem. Gente... O Den é o marido? É. É instantâneo, Jana. É instantâneo. É chocante. Isso aqui baixa, sabe? Drena de um jeito. Se você fizer direitinho... Ai, eu vou comprar, meu Deus. Ele fez, assim, assistiu o vídeo todo. Ele comprou pra ele. Não acredito. Ele falou, o quê? Você vai levar? Eu falei, claro que vou levar. Ele foi lá e contou pra ele. Ele falou, não vou ficar sem isso, não. Ai, Matheus, me segura. Eu vou sair daqui e vou comprar. Porque eu já gravei com a Karen Bachini, que ela já me convenceu a comprar isso. Mas eu ainda não tive coragem de comprar. Meu dia vai chegar. Ai, é muito bom. Muito, muito, muito bom. Não, não. É muito chique, né? Eu já testei ele, né? Você sabe? Eu fiquei um mês testando ele uma vez. Eu amei. Foi o meu fóreo que eu mais gostei até hoje. Mas eu tava testando pra gravar um vídeo. Depois a marca que, enfim, a loja pediu de volta. Não me deram. Ai, agora eu quero comprar. Vamos ver. Ai, eu tenho umas máscaras também, né? Ah, tem uma coisa aqui que, assim... Essa vai pra mim, comigo, pra qualquer lugar. Por isso eu não paro de usar. Que é o Revital Lash. Que é o que eu uso nos cílios. Ah! É. O que é isso? Deixa eu te mostrar. Deixa eu abrir pra você. Gente! Olha só. É como se fosse um delineadorzinho. Aham. Aí você passa entre o cílio, a raiz do cílio, assim, em cima. Olha o meu cílio. Não é postiço? Não. E nem extensão. Gente! Não é. Quando eu tive câncer, eu perdi os cílios. E aí, eu comecei a procurar alguma coisa que... Assim, eu falei, gente, deve ter um produto, alguma coisa. Porque você... Quando você passa por essas coisas, você começa a procurar milagres, assim. Você fala, ah, minha Deus, será que existe alguma coisa? Ainda mais nos Estados Unidos, né? Que é um lugar que existe coisa pra tudo, né? E aí, eu li sobre esse produto. Aí, eu fui ler no site. E esse produto foi desenvolvido por um médico. E a esposa dele também tinha tido câncer e tinha perdido cílios. Que legal! Aí, eu falei, ah, eu vou experimentar, né? Gente! Com uns 20 dias, o Dan falou assim... Seu cílio tá grande, você tá de cílio postiço? Meu Deus, tá funcionando! Porque ele reparou pra ele estar funcionando. Nunca mais eu não fico sem isso aqui. Você aplica todo dia? Não mais, porque senão, daqui a pouco, eu estou igual a Emília. Não, eu não... Gente, mas eu já aparei o cílio. Eu já tive que aparar o cílio de baixo. Eu não acredito. Sério, eu tive que aparar o cílio. Tinha que aparar muito, muito, cresceu muito. Aí, olha... E o Dan já falava isso pra mim. Ele falou, vai chegar o dia que você vai ter que cortar o cílio. Eu falava assim, nunca que eu vou cortar. Um dia, eu passei rindo no cílio de baixo. O cílio tava aqui. Eu falei, o quê? Eu tive que aparar. Tô chocada. É, eu também. Assim, eu amo isso aqui. É um dos meus produtos. É assim, é... Eu tô muito nervosa com esse kit. Eu tô muito nervosa com esse kit. Vem mais coisa. Eu vou comprar tudo igual o seu. Eu não acredito. Olha, aí tem as coisas assim, de tratamentos específicos, né? Quando eu meto o pé na jaca, assim, que eu como doce pra caramba... Um saco de pão de mel, né, Lili? Um saco de pão de mel, outra barra de chocolate. Se alguém ainda vai me escrever assim, logo do branco, logo do branco. Aí, se me der espinha, eu vou num tratamento voltado pro controle da pele. Uhum. Tem que reequilibrar a pele. A pele tá desequilibrando. A cabeça tá maravilhosa porque entupiu a carne doce. Mas a pele tá sofrendo. E aí, eu gosto muito desse triozinho aqui que eu vou te mostrar. Que é... Esse aqui é o gel limpador, não. É o cleansing gel, né? O gel limpador descolando com tea tree. Olha que bonitinho. Eu amo! Meu Deus, essa miniatura. Tô louca de estar. Não, e os três juntos. Vai ficar muito bonitinho. Ah, não. Mas eu amo isso aqui. Eu já usei um tubo desse inteiro aqui. Eu também já usei máscara. Cadê a minha máscara, gente? Ah, não. Eu já peguei. Sem você ver o pele no banheiro. O Matheus pegou a sua máscara. Essa aqui é a máscara. Ai, não. A máscara também que é de argila e squalano, né? É. Argila... E ela é super detox, né? Essa máscara. É, detox. É argila verde com squalano. E o olhinho que tem esse cheiro maravilhoso, né? Você se sente, eu me sinto na mata. E aí, você usa esse óleo como? Você lava o rosto e aplica só ele? Só ele. Quer dizer, não na região dos olhos. Na região dos olhos, não por causa da parte. Porque ninguém tem espinha na região do olho. É. Se você tiver uma espinha aqui, você corre pro médico. Uma coisa que deu muito errado, né? É. Aí, né, tem... Ah, e você gosta dessa pros olhos? Amo. Nossa, eu nem sei onde tá a minha. Como assim? Eu preciso achar. Todo mundo ama essa máscara. Na verdade, é uma máscara pros olhos, né? Pode usar como máscara ou como hidratante, né? Não, como hidratante eu não gosto porque ele fica muito geladinho. Me dá agonia quando eu vou dormir. Ele fica muito molhado, né? Aí, o que que eu faço? Eu passo uma máscara grossa, depois eu removo o excesso e... Voila. Ah, você primeiro deixa uma máscara antes de dormir um tempinho. Eu já testei todas as maneiras. Uma camada grossa pra dormir, uma camada fina pra dormir. Mas o que melhor funciona pra mim é assim, uma máscara grossa e depois removo o excesso, massageio, uso o olhos, massageio e vou dormir. Nossa, maravilhosa. Mas esse daqui você acha que dura quanto tempo? Os minis da Biosance? Esse mini aqui dura uma semana, é, dura uma semana, mais sete dias. Aí, se eu tiver acne por mais sete dias, eu já vou no médico, né? Mas esse aí você comprou ou ganhou? Esses daqui, eles vêm quando você compra no site? Não, na Biosance dos Estados Unidos? Não, aqui. Aqui? Que mara. Vende aqui, porque eu perguntei e vende aqui. Mas esses aqui eu ganhei, tá? Eles me deram, mas assim, eles fazem nesse esquema. Meu ícone ganha mimo sim, gente! Ela merece, marcas, mandem! Obrigada, minha amiga. Aí, falando ainda em Aki, você sabe que eu sou fã da máscara de LED, né? Sim, já temos inclusive um IGTV maravilhoso, o seu falando de máscara de LED na Bonita, né? E no seu também, no seu Instagram tem vários, né? Tem. Quando a minha mala de bordo não tá muito cheia, se eu estiver viajando com mala, que eu posso colocar coisas na mala, eu priorizo que a minha máscara de LED, porque assim, a máscara de LED, ela só pode vir na minha mala de bordo. Jamais, se eu despachar aquela mala, eu não vou ter nem sossego no voo. Porque ela é cara, aquela máscara. Não vou ter nem sossego, não, não vou poder. Ela comprou assento do lápis pra você botar ela. Sim, o que é isso? Ah, eu vou ser humano. O que é isso? Não, é minha máscara. Se eu pudesse. Então, como não tinha espaço, aí eu trouxe um substituto, né? Que é a canetinha da Neutrogena. Ah! Agora, uma coisa. Quem usa essa caneta e for levar pra viajar, leve bateria ou então esteja num lugar que você possa comprar pilha. Bateria que eu digo é pilha. Porque ela acaba. Acaba muito rápido. Ela começa, pip, 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 você sabe que a coisa tá acabando. E essa aqui tem que fazer três vezes no dia, né? É, o ideal é que faça três vezes no dia. E aí você acende a luzinha, ó. Daí encosta no rosto assim. E aí, a hora que apaga, vai olhando o Instagram. A hora que ela apaga, você tira e volta mais duas vezes no dia na mesma espinha. Se tem várias espinhas, cada hora vai em uma, né? É isso que é chato. Porque a máscara, né, você coloca, é todo um tratamento. Não é tão localizado. Não. É, é mais fácil, né? Ele é mais abrangente, né? E tem luz azul, tem luz vermelha. Então, né, faz assim. Tem estímulo de colágeno ali também. E aí, eu amo aquela máscara. Eu faço todos os dias, gente. Agora, você no IGTV que você fez, você falou dela, da máscara e do Espada, né? Da Fório. Não, eu falei da máscara da Neutrogena, a grandona, que até teve um problema tirado do mercado, que, assim, não foi problema na máscara, foi problema de uso, porque vem um monte de instruções lá. Pessoas que vêm lá, não podem usar. Aí, a pessoa vai e usa, e depois vai e processa a empresa. Ah, é? E eles tiraram do mercado ela? Tiraram, porque tinha uma ação rolando, então tem que tirá-la. Não sei nem como é que ficou. Não vou voltar agora para os Estados Unidos e eu vou... Bem que eu percebi que eu fui para lá e não achei ela de jeito nenhum. Foi isso que aconteceu. Meu Deus. Aí, por isso que você vê uns avisos, nos Estados Unidos não tem secador, que vem assim. Não jogue dentro da banheira. Eu já vi uma capa de super-homem de criança que está escrito assim, não habilita para voar. E aí, porque se a pessoa tentar voar... Se não tiver lá dentro... E ela pode processar. Pode falar, olha, você não avisou que não voava. Você não avisou que não voava. Eu estou falando sério, eu achava que um dia eu vi isso, o negócio da capa de super-homem. Falei, gente, que coisa mais maluca. E aí, um amigo, meu americano que era advogado, ele falou assim, é sempre por causa disso. Alguém processou. Ai, meu Deus, eu estou passada. Será que eu vou tentar voar, gente? Eu estou passada. Aí, vamos lá. Pera aí, deixa eu ver. Eu tenho essas... Essas... Tá vendo? Essas... Ampolinhas. Aquelas ampolinhas... Essa aqui está até fechada, eu acho. É aquelas ampolinhas que você pode ou colocar uma... Ah, uma massa. Máscara. Né? Ou então você pode usar de... Pra remover máscara também, sabe? Usa pra remover máscara também, ela? É, essa daí não é máscara não, essa aí é toalhinha. Se eu quiser fazer uma máscara, eu faço. Às vezes eu coloco isso aqui, eu coloco isso aqui. É a cápsula que vira uma máscara de rosto inteiro, né? Não, essa é a toalhinha. Ah, essa vira uma toalha só. É. Ah, entendi. Que legal. Sabe quando eles virem visualmente japonês, que eles me tratam assim? Gente, eu nunca tinha visto isso. É. Essa aí é da UFA, né? Ai, Deus. Isso, eu vou de férias com a Lili e comprar tudo. Vamos. Vamos. Deus, imagina, imagina. Ai, olha só. Isso aqui é uma coisa que eu tenho sempre, que é o Endocare, da vitamina C. Ah, aquela vitamina C super forte, né? Eu vou, né, quero preparar minha pele pra uma festa. Ai, eu uso um dia antes, no dia seguinte de manhã eu uso, entendeu? Sério? Você usa, tipo, dois dias antes essa vitamina C mais forte. E aí, o que acontece o quê na sua pele? O que que a pele acontece com a vitamina C? Fica linda, brilhante. Fica. Uau. Sim, sabe? Amo. Amo, adoro. Outra vitamina C também, que quem tem problema com a vitamina C, vitamina C, porque ela é muito, tem gente que diz que dá espinha e tal, mas não é propriamente a vitamina C, né? São as coisas, o veículo usado lá. Essa daqui não dá. Periconium D. Periconium D. Isso é um serum, né, de vitamina C. Uau. É, vem assim, uma caixinha com quatro bisnaguinhas. E aí você, quer ver? Deixa eu passar naquela mão pra você sentir. Ó, quando você passa, ele é assim, ó, parece até durinho, tá vendo? Hum. Ó, quando você espalha, ele vira líquido, ó. Uau, ela muda a textura total. É, só que absorve, fica maravilhoso. Ela pinica? Nada, nada. Ela é 15%? É. Deixa eu cheirar ela. Ah, você tá na mão. Ah, o cheiro é bom. Não, assim, o periconium, eu não gosto dos cheiros das coisas do periconium, mas o resultado é tão maravilhoso que você supera o cheiro, sabe? Mas você usa todo dia a vitamina C? Não. Não? Você usa quantas vezes, assim, na semana? Ah, já não observo minha pele. Sabe? Maravilhosa essa dica. Hã? Ou se você for sair... Sim, eu vejo, ah, ou, por exemplo, se eu vou pra um lugar que eu sei que eu vou ficar no solo, eu, claro que eu vou usar protetor solar, mas eu passo uma vitamina C embaixo. Entendeu? Porque ela potencializa. Porque ela potencializa. Você não substitui o protetor solar, jamais. Mas é um antioxidante, então ajuda, dá uma forcinha ali pro protetor solar, né? E sempre hidratar. Não tem esse negócio, minha pele é oleosa. Hidrate sua pele. Use o hidratante que é correto pra você. Porque a pele hidratada, ela é mais saudável. Então, ela se defende melhor de tudo. De poluição, do sol, de tudo. Não basta só o hidratante, mas uma coisa vai dando mãozinha pra outra. E no final, todo mundo forma uma corrente maravilhosa, né? Máscara muito boa também. Ai, tudo, meu Deus. Muito boa também. Você quer dar uma recuperada? Essa aqui é a máscara da cachaça. É, ela vem um glow, você fica belíssima com ela, né? Não, mas assim, bebeu aquela secada que a pele dá, sabe? Day after, que a pele tá, né? Morta. Morta. Por dentro e por fora. Bebeu? Tudo bem, o fígado tá horrível. Mas você bota um glow no rosto com a máscara. O fígado ninguém tá vendo, quem liga. Não, é, o fígado ninguém tá vendo, né? Mas assim, bebe bastante água, hidrata bastante, que já ajuda bem. E aí você pega e passa essa máscara de rosa negra. Fica linda. Muito chique essa máscara. Belíssima. Uma outra coisa que eu amo, 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 amo. Esse óleo de orquídea da Clarence. Você gosta do óleo da Clarence? Eu não usei esse. Ah, mentira. Não, mas agora eu vou ter que usar tudo igual o seu. Vai. Mas pra você, não é o de orquídea. Qual é o pra você? Ai, eu agora não me lembro. Ai, muito fofo. É, porque tem um que é pra... Esse, tem um óleo da Clarence que é pra pele mistoliosa e o outro que é pra pele seca. Óleo. Esse é pra mistoliosa? Eu acho que sim, Jana. Não enxerga. Assim, esse aqui é o de... Lotus. De Lotus que é pra pele mistoliosa. Pra pele seca que é o de orquídea. E ele é bom? Você usa ele quando? Quando eu não quero fazer nada. Ah, daí você lava o rosto e passa óleo? Não. Porque eu não consigo. Eu lavo o rosto. Aí eu jogo um tônico na mão, assim, né? Pat. E depois eu passo um óleo. Passo um creme de óleos. Aí um óleo por cima. Um óleo. Isso é quando você tá skip care. É, é quando eu tô skip care. É. Eu não sou minimalista. Não preciso nem falar. Eu não sou essencialista. Jura, Lili. Mas eu sou essencialista. Maravilhosa. Sabe? Porque existe uma diferença. Eu vejo muitas pessoas entrando nessa coisa. Eu quero ser minimalista. E sofre por causa disso. Né? Ai, mas eu queria tanto aquilo. Às vezes a pessoa nem fala. Porque ela costuma e não fala. Mas ela não percebe que se ela for essencialista, se ela tiver as coisas que ela vê realmente, que são as coisas que são essenciais pra ela, ela carrega menos coisas, compra menos coisas e fica feliz. Entendeu? Eu compra coisas ainda, né? Essenciais. Mas, assim, quando eu falo essencial, eu não tô falando, né? Assim, você não pode viver sem. Mas que vai te deixar bem, né? Porque, assim, cuidar da pele pra mim é isso. Aliás, se cuidar, né? A gente quando cuida da gente, é um todo, né? É o ritual, é aquele momento que você tira pra você. É o momento que você tira a maquiagem, que você olha pra quem você realmente é. Sabe? Que você vê seu rosto sem base. Que você, né? Se encara e se ama ali, daquele jeito. Pra mim é assim. Linda! Obrigada. Maravilhosa. Mas não é verdade. A gente tem que... Eu não tenho esse negócio de, ah, eu não apareço na pele de ninguém sem maquiagem. Nossa, eu tenho problema zero com isso. Não tem menor problema. Eu uso maquiagem porque eu amo o ritual. Eu amo o resultado. Eu amo o processo. Eu amo... Desde o momento que eu chego na loja e que eu vou escolher com o skincare, é a mesma coisa. Eu gosto de todo o processo, de como tudo funciona. Não importa se você tá comprando uma maquiagem de revista, no que você abre a revista, que você começa a folhear, para, sabe? Pra escolher, que você não tá ali com o sensorial, não tá vendo e tal. Mas aquela coisa que você analisa... É a imaginação, né? É tudo, né? Então, assim, o cuidado, ele envolve, pra mim, ele envolve muitos. É muito bom. Né? É muito bom. É um lazer, né? É um lazer mesmo a maquiagem. Dois minutos, faça alguma coisa pra você naqueles dois minutos. Nem que seja assim, você vai cantinho e fecha o olho. Mas faça uma... Essa sou eu. Não, mas... Fico embaixo da coberta dois minutinhos, sofrendo. Mas olha como você lembra do momento que você... Essa sou eu, porque você sabe que tem esse seu momento. É importante que a gente tenha os nossos momentos. É verdade. Né? Eu, quando fiquei... Quando eu fiquei isolada... Porque eu fiquei em isolamento, né, gente? Porque foi muito difícil pra mim, que ali foi... Quando fechou a porta, falou, agora eu vou ser Deus, né? Gente, eu levei uma necessária, não foi com tanta coisa. Até porque eu não tinha como usar muita coisa. Mas eu levei isso, quem quer, tá? Levei. Enquanto você tava fazendo o tratamento? Levei. E o que que você usava? Aí eu usava muita coisa hidratante. Minha pele acabou, né? Fica mega desidratada e tal. Então eu levava coisas hidratantes. Mas aquele momento que eu estava cuidando de mim... Eu me sentia viva. E era tudo que eu precisava, né? Embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa de quase. Então, né? De quase vivo, né? Quase... Não, não. Eu não sou uma pessoa mais ou menos, nunca fui uma pessoa agora. Enfim, vamos lá, voltando. Aí, olha só. Se eu for fazer uma maquiagem, eu amo este Essential... Ele é um fluido. Como é que eu falo isso? Fluido? É isso mesmo? É. Hidratante. Isso é muito bom pra pele mista. Muito bom. Queria tanto que você tivesse pele seca, amiga. Porque eu ia poder comprar tudo idêntico o seu. Mas isso aqui também dá certo na pele seca. Depois separa o que dá certo na pele seca pra mim. Pode deixar aqui separar. Monta meu carrinho. Monta meu carrinho. Olha, eu amei. Olha esse... Esse... Esse tônico aqui. Ah, esse tônico é um ícone da Kios, né? Ah, esse é esse. Sim. É o que a Jaquie usa? Não, é o que a... Que a Cíntia usa no vídeo... No primeiro vídeo da rotina coreana, ela conta que ela usa esse aqui. É muito bom. Isso aqui daí esgotou no Brasil inteiro depois que a Cíntia usou, né? Fazer o quê? As amigas são ícones. Ele acalma a pele, sabe? É muito bom. Eu gosto desse tônico. Gosto também dessa Essence aqui, da Myriad. Essa marca é muito boa. Só que agora eles estão com umas coisas de fazer, assim, muito forte, sabe? Retinóico muito forte. Então, assim, pra galera que a pele aguenta, tem produtos maravilhosos. Essa marca é americana? É. Dr. Myriad é americano. Ah, temos, né? Um... Amor, pacífico aqui com enzimas também. Ah, esse aqui é um enzimático? É. Agora tem um aqui. Você sente que os americanos usam produto mais forte? Usam porque a regulamentação nos Estados Unidos é diferente. Entendeu? Então, eles têm... Hum, gente. Esse geralmente... Eles têm mais liberdade, entendeu? Pra colocar no mercado. Eu acho perigoso. Eu acho que tem que ter uma regulamentação, mas, sabe, lá não tem. Mas eu não uso nada sem falar com a minha médica. Então, né? Tudo isso aqui você já falou com ela? Claro e absoluto. Ela também tem. Eu trago pra ela e ela ama. Gente... Traz pra gente. Traz pra gente. A próxima vez que você voltar, Lili, a gente manda uma mala vazia. Matheus, você vai ter que fazer isso? Porque o Matheus vai agora, você sabe, né? Viajar. Ele falou. Ele vai ter que levar uma mala vazia pras bonis. Vê, eles contem comigo. Eu vou te mostrar. Agora eu vou te mostrar o melhor serum de ácido hialurônico que eu já usei. É da Tarte. Esse Mermaid Skin. Meu Deus. A embalagem, assim, a grande, é linda. Ele é uma delícia. Eu achava que eu sou só eu. Eu falei, será que sou só eu? Eu pedi um amigo pra testar. Ele amou. Eu dei meu sobrinho, ele amou. E, assim, vários tipos de pele. Porque eu vou testando em todo mundo, né? O dentro tem rosácea, tem a pele, ele tratou com roctan. Então, ele tem uma pele... Como é que eu posso te falar? É uma pele normal, mas é uma pele muito sensível. Meu sobrinho tem pele oleosa. Eu tenho pele mista. Assim, meu amigo pele, né? A dele é oleosa. Todo mundo ama isso aqui. Meu Deus. Mas aí você usa ele quando na rotina? Ah, eu faço. Limpor, essence. Se eu quiser usar uma essence. Também tem isso, né? Do dia que eu quero fazer, né? Assim, hidratar, limpar, hidratar e proteger, eu vou sempre. Mas o que vai entrar aí no meio, tem que ver também na minha vontade. Mas esse aqui vai sempre antes do hidratante. Ah, daí você limpou, daí tonificou se quiser, se quiser. Daí esse e daí hidratante. Esse com batidinha assim no rosto. É, uma delícia. Ai, que tudo. E ele não dá espinha? Hã? Pra quando tá bem seca? Quando tá desidratada, que eu gosto. Tá desidratada? É. E ele não dá espinha? Não. Não me deu. Eu espinha não dá espinha, acho que mais ninguém. Eu tenho uma facilidade pra dar espinha. Eu também. Tu também? Me dá, é. Ai, gente. Muito ruim, né? Aí, aí vamos. Esse não... Ah, não. Tem uma outra coisa aqui. É uma loção. O Mega Mushroom Relief. Tu já usou isso aqui? Não. Da Oranges. Maravilhoso. O que que é isso? É uma loção hidratante. Hidratante. Imagina, assim, uma essence mais consciente. Eu não sei nem te explicar. Não sei nem te explicar. Mas é muito hidratante. Muito boa. Muito boa. Excelente pra pós-máscara, assim, de argila. Muito boa. Maravilhosa. De cogumelo também. Eu nunca tinha visto. De cogumelo. Tá muito em moda. Cogumelinhas. Ah, é? É. E a Oranges tem produtos muito bons. Muito bom. Tem um hidratante deles que fica mate. Ai, sim. A gente gravou pra Jac. Isso, eu vi. É aquele mesmo. É incrível ele. Meu hidratante noturno favorito é deles. É o Nighterman's. Mas eu uso a versão oil free. E tem a versão normal. Pra pele cerca. Jana. Eu tô quase indo viajar pra comprar. Ele tem uns tratos de frutas, assim. Além dele ter um cheiro delicioso. Sensorial e maravilhoso. Eu não sei te dizer quantos potes daquilo eu já comprei. Eu não trouxe porque eu só tenho o tamanho. Ai, por que a Oranges não faz aqui o travel size, gente? Deveria. Tem esse... É... Tem esse... Esse serum aqui da Drunk Elephant. Que ele é bem hidratante. Aquele dia, assim, que eu fiz alguma coisa, né? Tá precisando de um SOS. É. Ainda na categoria serum. Esse daqui também é muito bom. Ai, eu nunca usei esse. Eu acho, porque você tem pele sensível, né? É. Eu tenho quase certeza que isso daí vai dar certo pra você. Porque é por causa do squalano, né? Sim. O squalano, ele sempre dá uma blindada na pele. Você já reparou? É. Né? Ele faz uma proteçãozinha, né? Faz uma proteçãozona. Aí tem esse gel de peptídeos aqui pros olhos. Esse é muito bom. Ah, esse é muito bom. É. Antes de você passar um creme. Uhum. Na área dos olhos, você pode usar ele por baixo. Antes do creme? Antes do creme. Fazer, tipo, duas camadinhas no olho. É. Porque a minha região dos olhos é muito seca. A minha também. Inclusive, aprendi com você a dica de hidratar o olho antes de maquiar. Não. Eu, às vezes, passo uma camada ou do Embriolisse, né? Ou, então, desse daqui. Ah, é? Da cisne? E daí deixa a pele absorver? Deixa eu fazer nas outras coisas. Aí, na hora que eu vou maquiar, né? A área dos olhos, eu vou tiro o excesso, massageio o restante e vai. Ai, meu Deus. Não craqueia, não corretia, fica muito bom. Porque, né? Sim. A área dos olhos é a coisa que, primeiro... Assim, eu não me importo. Eu não me importo de terruga. Não me importo. É... Eu só quero ser uma ruguinha hidratada. Uma ruguinha hidratada. É. Mas você mal tem ruga também, né, Elie? Não, tem assim. É porque eu cuido muito. Você sempre cuidou da pele? Sempre. Desde sempre? Não. Olha só. Eu sempre cuidei da pele com o que eu tinha. Nem sempre eu pude comprar isso aqui tudo. Eu nunca me abandonei. Isso é... Eu acho que... É o que eu tenho de mais diferente. Por isso que eu aceito, sabe? Quando uma coisa não tá indo bem. Eu acho que aquilo ali é um momento que você tem que passar. É uma coisa que você tem que aprender. Sabe? E a vida deixa marcas, né? Então, minhas marcas, elas são as coisas que eu vivi. Afinal de contas, eu tenho 53 anos. E uma vida muito bem vivida. Eu tenho muito orgulho disso. E eu cuido. Sempre me cuidei. Mas como eu te falei. Com as possibilidades que eu tinha. Que eram muito menores do que hoje. Eu tenho até uma postagem. Não sei se você leu no meu Instagram. Onde eu falo a mim. Né? Ah, vou chorar, gente. Vou chorar. A gente sempre chora. A gente se encontra e chora. A gente se encontra e chora. Então, assim. Do começo da minha vida. De como tudo começou, né? De essas coisas assim. Então, eu... Eu não podia isso aqui tudo. Mas eu nunca me abandonei. Linda! Deus! Perfeita! Ícone! Nosso ícone! Obrigada! Então, vamos continuar aqui. Aí, tem as... Tem um aqui que também não é mini. Por favor, Biosense. Nos escute. Ah, mas não tem no Brasil. Ah, eu sei qual é. O de olho novo. Minha amiga. É maravilhoso. Este é o melhor hidratante de olhos. Meu Deus. Que eu já usei. Para! É verdade. Não acredito. Você precisa dele na sua vida. Eu tenho já. Mas se você falou isso. Agora eu estou muito mais impactada. Você não vai ver o resultado com uma semana. Não, mas ele é super hidratante. Ele é maravilhoso mesmo. Mas olha só. Eu vi uma mudança significativa na hidratação da minha área dos olhos. Porque as pessoas falam assim. Ai, o que eu uso para desaparecer a linha? Não é. Não é hidratante. Você vai ter que fazer outras coisas. Né? Vai ter que sofrer. Porque esses tratamentos, eles... Eles doem. Eles doem, né? Mas hidrate. Hidrate. A área dos olhos tem que hidratar. É isso que você tem que fazer. Se está com olheira, vai descobrir a causa da olheira. Pode ser alergia. Pode ser de fundo alérgico. Pode ser hereditário. Pode ser que você não está dormindo direito. Pode ser estresse. Pode ser várias coisas. Mas hidrate a área dos olhos. Porque se você não está dormindo direito e te deu a olheira. Você dorme e ela vai melhorar. Se você está com alergia, você vai ter que tomar um remédio e vai melhorar. Mas hidratação é um negócio que vai acontecendo. Vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. Então, você precisa hidratar. A área dos olhos é uma coisa assim. Tem que hidratar. E esse aqui, eu tenho um da Clarins que eu gosto muito. Mas esse daqui, pra mim, é o melhor. Ele é incrível. A Biosense tem que trazer ele logo. É, mas aqui ó. É. Ele é demais. Assim, adoro, adoro. A textura dele também é muito boa, né? Muito boa. O cheiro, tudo é bom. O cheiro, tudo. Agora, tem umas coisas aqui. Gente, eu estou surtando. Ó, daquela linha. Dessa linha, cadê? Do Mermaid. Que eles fizeram uma coisa assim, né? Do fundo do mar e tal. Esse, essa... Como é que fala? Spray. É muito bom. Essa mistura. É uma bruminha. É uma bruma. Isso. Muito boa. Hidratante pro dia, né? É porque, às vezes, eu não uso hidratante. Eu faço, por exemplo, duas camadas de um serum ou então... Eu tô aprendendo a falar serum, né? Que a pessoa fica nervagante pra falar serum. Duas camadas de serum ou então eu faço duas de essence, entendeu? Ou duas de... De tônico. Você faz essas camadas assim, duplas? Faço. Cuido da pele, mas com coisas mais leves. Porque senão vai entrar maquiagem em cima, aí vai ficando todo melecado. Né? Não é isso que a gente quer. A gente quer uma pele tratada, mas não uma pele oleosa, né? Tem que ver. Pra área dos olhos. De dia, eu também gosto desse daqui porque tem proteção. Ai, que legal. É, da Orange's também. Orange's. Orange's, nota a gente. Não, Orange's tinha que vir pro Brasil, né? Pois é. Please come to Brazil. É. Meu Deus, eu vou comprar tudo. Eu tô enlouquecendo. Eu quero sair daqui e eu quero comprar qualquer coisa. Nem que seja uma revista na banca, sabe? Eu sei como é que é isso. Eu tô com batimento. Isso, muito bom. Muito bom. Ah, vitamina C com ascolano. Da BioSans também, maravilhoso. Ai, os minis da BioSans são muito fofos. Famíliazinha. Aí, ó. Eu também amo, não fico sem. Qual é esse? Efaclar. Ah, Efaclar. O Efaclar é qual? É da... Como assim? É qual? É o Serum da... Mas é o Serum pra linhas finas e tal? Ele refina a pele e dá uma melhorada. Mas você, assim... Não é só usar isso. Você tem que usar isso. Você tem que usar proteção. Você tem que hidratar. Isso que as pessoas precisam entender. Não é um produto sozinho que vai fazer isso. Tá, ele refina a pele. Você não protege, você mancha a pele. Ele é um complemento, então, né? É. Ele é um tratamento. Aqui tem coisas, né? Aqui são tratamentos, né? Mas você precisa, né? Lembra do essencialista? Não minimalista. Percebi. E agora, máscara também pós-pilec ou então você tá muito relax, assim, você, sabe, quer ficar no seu hotel descansando, sei lá, vai esperar alguém, não sei. Ah, ela faz o quê? Ela acalma a pele. Ah, meu Deus. Eu amei esse nome. Hello, calma. Ah, meu Deus. Ela é de cannabis. Ah, é? Que legal. E cannabis sempre acalma, tira vermelhidão, né? Total. Dentro, teve uma crise de rosácea. Eu falei, senta aí. Pele lavada, mascrão, assim, passei bastante. E ela acalma mesmo? Acalma. Eu tô testando aquele da Kiehl's. É o único que eu tenho. O óleozinho de cannabis da Kiehl's. Ah, tá. E eu achei que ele tira um pouco a vermelhidão mesmo, assim. Então fica com essa, vai. Ai, minha amiga, obrigada. Meu Deus, gente, eu emplaquei um mimo. Não, não tem nada. Meu Deus do céu. Agora, em homenagem ao Matheus, a gente precisa ter um cremão. A gente, como diz, eu repeti cremão, né? A gente precisa ter um creme, aquele creme, assim, hidratante. Pode ser uma dívida, tá, gente? Mas, a gente ganha as coisas, então, né? Então eu tenho um mini aqui maravilhoso. Meu Deus. Deixa eu ver. O cremão. Olha esse cremão lamé. É, porque assim... Ah, meu Deus. A pele arrasou? Assim, ela não vai aceitar nada. Você limpa bem, lasca o lamé e vai pra cama, entendeu? Dormir, descansar e junta tudo. Aí você acorda com a pele maravilhosa. E acorda mesmo com a pele maravilhosa? Acorda. O cheiro, a textura do creme da lamé, entendeu? É, assim... Experiência. Esse lip balm aqui é um lip balm de uma marca chamada Jack Black. É uma marca de produtos masculinos, que eles têm coisas maravilhosas. Tem coisa pra barba, pra cabelo, aquelas pomadas, sabe, e tal. E esse lip balm aqui é meu lip balm favorito pro dia, porque ele tem proteção solar. E ele faz aquela camada, assim, e não sai. Uau. É. E que lindo esse azul dele, né? Bonito, o design da marca é bonito. É bonzinha, né? Que a gente anda com ele. Ai, eu adoro esse creme, eu adoro o cheirinho. Perfuminho, estamos aqui. Ai, que lindo. Esse é o perfuminho. Agora tem... Ó, tem duas. Esse aqui também, ó, eu levo. Não tem mini, mas eu levo, que eu vou alguém pra queda de cabelo. Ah! É o melhor que existe já testei. Você aplica? Ele é tipo espuma também? Não. Não? Como é? É uma loçãozinha alcoólica, você aplica no couro cabeludo, massageia. Aliás, aquele vídeo, você fez aquele GTV com aquela tricologista, aquela dermatologista que é o especialista em cabelo. Aham. Eu amei, amei. Ela é muito sereia. Adorei. Ficou demais, né? As dicas dela. Ficou. As dicas de massagear, de usar... É conta gota? É conta gota. Sabonista detox. Agora, a faixinha, né? Que eu carrego. E isso aqui, Jana. Isso aqui é maravilhoso. São refreshing cleansing sheets. As pessoas falam que isso aqui é pra tirar maquiagem. Não é. Não vai tirar maquiagem nenhuma. Mas você passa aqui, ó. São lincinhos. Tá vendo? Lincinhos umedecidos da Xiceiro. É. Você passa, Jana. A impressão é que você saiu do chuveiro. Que você lavou o rosto do chuveiro. Ai, meu Deus. Segura meu cartão de crédito. Não. Isso aqui é maravilhoso. Porque... Sabe quando você faz conexão que você tá com aquele ranço de avião que eu detesto? Aquele ar de avião colou todo em você. Eu não sei muito, mas eu gostaria de saber mais. Não, brincadeira. Você sabe o que eu tô falando, sabe? Que a gente sai, assim... Você quer um banheiro? Você quer um chuveiro? Gente, você passa aqui no rosto e fala... Acho que eu vou passar no corpo. Porque a sensação... Além de limpeza, eu sinto... Assim, é uma sensação de... De desestresse. Isso existe? Nem sei se... Ah, deve existir. Você acha cedo. Com certeza eles colocaram uma coisa que desestressa no lenço. Não, gente... No avião nunca. Ou você usa no avião algum desses... Você faz rotina no avião, Lili? Eu faço antes. Faz antes de entrar. No ar nunca? Não. A não ser que seja um voo muito longo, como eu quando fui de Nova York pra Tóquio. Gente, eu cheguei lá nunca mais. E aí eu fiz umas coisas... Porque não tem rotina que aguente 14 horas, 13 horas. Então você tem que... E água, gente. Vai beber lá. Muita água, né? Beber lá. Jana, passa aqui na sua mão. Vou passar isso na minha cara, você tá louca. Tá, passa. Nossa, o cheiro é uma delícia. Ai, Michel, me manda um desse. Eles estão passando, gente. Xisei, dá tudo pra mim. Ai, Xisei, me manda. Você vai ver, é quando começa a secar. Ai, que delícia. Que delicioso que fica. É. Aí eu vou pro banheiro do aeroporto, né? Que eu tenho uma necessaire que eu, assim, eu deixo estratégica. Então eu pego amostras de... Aí eu pego amostras, eu não pego nem mini. Porque aí é só pra um momento, né? E eu pego a gente fora. Amostras de cirro hidratante. Eu gosto desse aqui, ó. Nesses intervalos de aeroporto. Eu vou no Lamère. E aí eu vou... E outra. Avião sempre. Protetor solar. Também use um com cor. Eu gosto de... Deixa eu ver esse aqui que você usa? Não é meu favorito. Por quê? Porque eu acho que ele deixa a minha pele meio desidratada. Nem não desidratada. Passa na mão, assim, pra eu sentir. Aqui em cima, assim. Você vai sentir. É, no rosto eu senti super. Você já sentiu. Ai, é muito bom. Não é bom? Ai, Deus. Xiseido, eu moro na Vila Carrão. Pode ir na viagem. Não, e eu que fui lá na viagem da Xiseido. Tinha esses lencinhos lá. Tinha uma sala, Xiseido. E eu não peguei nenhum, cara. Você acredita? Ai, eu acho que eu ia fazer vergonha. Então, eu fico querendo ser chique. Que faça tudo errado. Ai, como que é isso? Poxa. Nossa, esse aqui é muito bom. Ele não tira a maquiagem. Eu não sei por que que tá aqui lenço de maquiagem. Porque não é. Não tira. Eu não sei que você esteja assim. Sei lá. Muito levinho. Muito, muito, nada nos olhos. Mas ele é muito bom, gente. Muito bom. E fica, né? Não fica? Uma sensação de refresco. Você tá sentindo a mesma coisa? Eu tô sentindo a mesma coisa que eu. Desodorante da Biosance também. Ah, esse eu não tenho no Brasil ainda também. Não, e ela me falou que não vem. Não vem? Não. Porque ele não é potente. Ele é um desodorante detox. Então, nas duas primeiras semanas, tem pessoas que ficam cheirando mal. Eu sou essa. Sempre fico. E no Brasil isso não vai dar certo. É, ninguém consegue se acostumar. Eu não fiquei não. É? Não. Nossa, amiga. Eu testei desse. Eu queria alagiar o aerosol, mas esses de bauna assim não funcionam. Gente, sério. Eu testei duas vezes. E o meu tava, inclusive, em Nova York. De repente, eu senti um cheiro. Falei, meu, de onde tá vindo esse cheiro? Bicho morto. Bicho morto. E era eu. Bicho morto. Bicho morto. Bicho morto. Nossa, muito chique. É, aí a Analia me falou que é muito difícil trazer pro Brasil, né? Cultural, né? De se acostumar. Eu não tive esse negócio, mas eu me programei. Então, eu falei, não vou alagiar em um, duas semanas, né? Não, imagina o povo no metrô testando isso. Eu não me isso. É, não. Não dá, gente. Não dá. Mas assim, depois você tá liberto, sabe? É maravilhoso. Eu gosto muito. Amei. Ai, Lili. Ai, tem isso aqui também, gente. Que eu esqueci de mostrar. Que é um balmo. Eu gosto muito da Burt's Bees. Você conhece, né? Claro. Eu gosto demais dos balmos. Esse aqui, ele é o que vai na minha necessaire de avião. Que assim, sabe? Assim, que eu deixo a mão. Porque mesmo que eu esteja com uma mala de mão, eu não suporto que ali em cima pra pegar. Eu acho horrível, incomoda as pessoas. Mesmo que você esteja de executiva, você acaba incomodando. Mas esse daí, eu passo cutícula, sabe? Passo lábio. Aliás, dá pra passar até na área dos olhos. Se você quiser selar bem assim, dilatou, quer selar lá, faça na área dos olhos. Amei. Essa é a sua pequena necessaire? Essa, mas é pequena. Ela é pequena, mas ela é uma necessaire assim, ninja. É. Olha isso. Socorro as amigas. Olha isso. O avião caindo na ilha tá resolvido. Tá resolvido. Não, se eu tiver com a necessaire na mão, tá resolvido, né? A gente espera, né? É isso.